Salve, galera! Hoje eu tô aqui com o Diegão. O Diegão foi um dos meus primeiros alunos no programa Total Heat. No primeiro mês, ele perdeu 8 quilos, ele foi um case de sucesso e eu convidei ele pra vir fazer um trabalho de peitoral aqui de 5 minutos. Trabalho bem desafiador. Diego, você tá preparado porque você já fez o desafio? Deve estar acostumado. Vamos com tudo? Então vamos lá. São 5 minutinhos, vão ser 5 exercícios e a gente vai rodar duas vezes. 25 segundos de estímulo, 5 segundos de intervalo. Diegão, prepara. Ao som do apito, você vai começar com a hand release, tá? Então vamos lá. 3, 2, 1... Foi, garoto! Bora! Isso aí. Flexãozinha hand release. É aquela que ele tira a mão lá na frente, corpo inteiro duro, tentando manter o abdômen bem travado e ele sobe. Perfeito, Diegão. Vai no seu ritmo, solta a respiração durante o movimento de subir. Tenta deixar o umbigão lá nas costas pra ficar o corpo bem travado. Certinho, mais 6 segundos, Diegão. Vai firme. Boa! Aê! Brecô! Maravilha! Ele vai recuperar 5 segundos só e vai fazer a flexão mergulho. Diegão, prepara. Isso, entra com a cabeça e faz o mergulho. Perfeito, é isso aí. O que eu recomendo, o Diegão já tá mais condicionado, já tá treinando faz tempo, mas se você sentir que tá difícil, diminui um pouquinho a velocidade do movimento. Marca um pouco o movimento lá em cima, que aí você consegue fazer até o final. Ele vai fazer duas passagens isso aqui, é bem difícil. Só 5 segundos, Diegão. Bora que dá pra fazer mais uma, garotão. Aê, Brecô! Perfeito, maravilha. O próximo movimento, ele vai fazer a flexãozinha de braço fechada, pra dar um pouquinho mais de ênfase no tríceps. Foi, Diegão! Perfeito, ele tá conseguindo se manter bem, deixa a coxa bem dura, marca o movimento lá em cima, sentiu que precisa respirar ou tá muito difícil, já recomendei a ele antes, joelho no chão e continua. O esquema é não parar. Vamos lá, garotão, tá bom demais. Bora, mais 6 segundinhos, Diegão. Dá pra matar com mais duas repetições aí, vai matar todos. Bora, mais uma que dá. Aê, perfeito. Respira 5 segundos, flexão com deslocamento, Diegão. Bom, recupera, foi. Deslocou, fez a flexão, muito bom. Deslocou, fez a flexão, é isso aí. Bichinho é guerreiro, tá aguentando firme. Bora, Diegão. Se sentir que tá muito difícil, marca um pouquinho em cima, faz o deslocamento um pouquinho mais devagar, mas não para. O esquema é esse, tá acostumado. Bora, você fazia uma série pior que essa aí. Vamos, mais 4 segundinhos, garoto. Bem. Aê, Brecô! Agora você vai levantar, Diegão, e vai fazer o Sproul. O quinto exercício, prepara, foi. Ele não é específico para peitoral, mas é exatamente por isso que ele tá aí. É um exercício que vai trabalhar essa parte de cor, essa sustentação, vai subir a frequência cardíaca, acelerar o metabolismo dele e fazer com que ele ainda continue produzindo o movimento de empurrar depois de uma forma legal, de uma forma bacana, sem quebrar, né? Boa, Diegão. Dá pra ir mais uma? Aê, boa. Boa, perfeito. Preparou. Foram 2 minutos e meio de treino, galera. Ele vai começar de novo com o hand release, vai repetir a sequência. Fez a flexão, tirou a mão, subiu. É isso aí, perfeito. O mais importante, ficou muito difícil, mesmo fazendo o movimento um pouquinho balançado, tenta manter o umbigo lá nas costas, Diego, eu tô vindo aqui, o menino já tá bem ofegante, isso é ótimo. Perfeito, deixa o peito bem aberto, se concentra na postura, Diego. Coxa dura, mais 3 segundinhos, filhão. Vamos lá. Perfeito, vai lá, olha pro chão, deu? Aê, vai fazer a flexão de braço, mergulho, se concentra, respira, foi. Aê, perfeito. Faz o mergulho e volta. Bora, Diegão, se concentra. Um movimento de cada vez. Entra com a cabeça primeiro, vai um pouquinho mais pra trás e vai. Aê, Diegão. Vamos, garoto. Bora, deve estar certeza entrando em fadiga. Bora que tá terminando, Diegão. Mais 3 segundinhos, dá pra ir mais uma. Descansa, garoto. Respira. Vai fazer a flexãozinha de braço fechado. Se tiver morrendo, joelho no chão e continua. Foi, Die. Bora. Aê, pode pôr o joelho, Die. Já começou a ficar muito cansado. Aê, perfeito. E mantém o movimento. Concentra. Faz uma e marca em cima. Faz uma e marca em cima. Bora, são 10 segundinhos só. Postura, postura. Vamos, perfeito. Se concentra. Se concentra na postura. Tá começando a fadigar. Boa. Isso, Diegão. Se concentra. Deu. Respira. Isso. Deixa eu recuperar um pouquinho. Você vai fazer a flexão com deslocamento. Die. Posiciona. E vai. Fez uma. Aê, se tiver difícil, põe o joelho, Die. Perfeito. Fez outra. Aê, fez uma. Joelhão. Perfeito. Fez outra. Bora, garoto. Vai que tá terminando, Diegão. Vamos, garoto. Se concentra. Deixa o umbigo nas costas. Postura. Boa. Mais 4 segundinhos. Dá pra ir pra mais um lado. Aê. Brecou, Die. Levantou. Sproul pra finalizar a sequência, gente. 5 minutinhos de treino. Tá com 4 minutos e meio. Foi. Bora. Jogou pra trás e levantou. Bora. Jogou pra trás e levantou. Não precisa sobrar nada, Diegão. Bora. Vamos lá. Acelera. Isso. Vai. Um de cada vez. Acelera. Bora. Bora. 13 segundinhos. Vamos. Força, força, força. Bora, bora, bora. Vamos com tudo. Isso aí. 10 segundinhos. Vai. Até menos. Vamos que dá. Maravilha. Maravilha, Diegão. Isso aí. Perfeito de... Aê. Marcou. Maravilha, gente. É isso aí, gente. Foram 5 minutos de treino. 5 minutos de treino. Treino muito cansativo, exaustivo, porque foi um treino que a gente só pediu pro peitoral, praticamente. Tirando o Sproul, que é um exercício que trabalha um pouco mais o resto do corpo, o resto dos movimentos era todo de empurrar. Como você tá se sentindo aí, amigão? Perfeito, mal consigo falar. É mesmo? Falta o ar. 5 minutos, impressionante. Parece que é pouco tempo, mas pega muito. Começa a fadigar. Começa a pegar, tô sentindo o peito queimando, explodindo. Essa sensação em 5 minutos não... Não tem preço. Não tem preço, não tem explicação. Diegão, e conta pra gente um pouco como que você se sentiu ao fazer o Total Hit, o programa completo, que era de 20 minutos, não era específico pra peitoral, ele era mais planejado pro corpo todo. Como foi pra você fazer isso? Diegão, eu confesso que o começo foi assustador, achei que eu não ia conseguir, mas começa o segundo, terceiro treino, entra na segunda semana, o corpo começa a ficar condicionado, começa a pedir mais, começa aí... E a toda hora essa sensação, eu consegui falar um seguente, uma sensação de dever cumprido cada dia melhor, cada dia conseguindo mais e alcançando os resultados que a gente quiser. Era só o primeiro mês, Diegão, tem muito por vir ainda, o programa é de 3 meses, então eu convido vocês a dar uma conferida lá no meu site, thiagopugliese.com, esse programa completo de 3 meses está desenvolvido pra você, prontinho, é só você olhar lá que você vai curtir, você vai gostar e você vai adquirir os resultados igual o Diegão conseguiu. Fica ligado galera, esse vale a pena. Tamo junto. Valeu, tamo junto.